E aí galerinha do mal, tudo beleza com vocês? Tio Force aqui na área trazendo aí mais uma live de DERRA Hoje aí deu uma louca no Tio Force, ele falou, vamos jogar de Priest, vamos tentar, vamos, bora lá E aí o que a gente pode fazer, tô aqui com o Bruno Play, vai me auxiliar aí nas calas, né Bruno Play? É, bora lá mano, lembrando que eu sou um desastre de Priest, só pra informar e deixar adiantado Porque às vezes as pessoas, isso já aconteceu aqui no canal, não tanto com o Tera, mas outros jogos A pessoa chega no canal e fala, nossa cara, você joga ruim pra caramba, não sei o que, não sei o que Então, não é à toa o nome do canal, né? Daí com o Priest aqui, principalmente o negócio vai ser meio feio, mas a gente vai tentar manter a linha Permissão para inaugurar o meu Brawler na live Opa Rafael, pode vir mano, se quiser, chega mais aí, não tem problema não Então, é, eu vou fazendo os conteúdos um pouco mais leves, tá, nada de DG muito hardcore Até porque, se muito for, não vai dar bom, né? Opa, o jogo não é americano, não foi demais Deixa eu só ver ali os comentários ali O jogo travou porque era 30 minutos, né? Ahn, tá, permissão, não, ele saiu já ali, ele tinha jogo comprado, não sei o que, jogo americano Ah tá, não sei Oi Artzil aí, oi tio, boa noite, olá Artzil, tudo bom? Seja muito bem-vindo aí Ó o Bruno Play brigando com os bichos ali ó Dianinomi Aí tá ó, temos uma Lancer Caramba, Lancer do Ash, mó bonita, velho, ó que da hora E a arma dela, mano, toda E a Celeste ó Ó a Rosa lá também ó, já chegando aí pra compor o time Vixe mano, meu Deus do céu, eu tô ferrado pra curar esse povo Já não lembro mais skill nenhuma, velho, eu tô lascado, mano Mas vamos lá Oi? Ah, o Deus é baixinho, ó Né? Olha, olha isso, é tudo os tokens de amarrar jegue, velho Olha os tamanhos dessas senhoritas Meu Deus do céu, mano Que coisa pituxa, velho Deixa eu ver Bruno Play, você está de volta? Aí sim, agora a Life Day Nudes O louco Matheus Costas, boa noite, foi isso aí galera Tô aqui upando meu priest e na parte do paizinho Eita canata, aí sim Rosa deixou de ser nanica Cara, eu acho que ela ainda tá, mano Não sei se ela tá menor do que tava antes Mas ainda tá um anorzinho ali, velho Boa noite guerreiros, olá Cássio, tudo bem? Tio Tio foi isso de priest vai dar merda Vai Lançou pub de light pra PC Eita, sério? Pô, da hora isso aí Mas ele é muito caro ou Ben Zero? Tio e o bund das lones, credo Bom, beleza, vamos lá então Deixa eu só rever aqui as skills Tá, vamos lá Eu vou organizar a câmera aqui Aí Beleza Tá, eu lembro que eu tinha essa pra atacar Eu tinha essa Ok Eu tinha um pulinho, beleza? Tem que dar tipo nem Aí eu tenho essa esquiva de pulo Aí essa aqui Eu tenho que marcar o alvo e apertar que ela vai coisar E tem essa aqui também que ela vai dar um debuff Eu marco o alvo e debuff, beleza Deixa eu ver Aí tem o Zenobia, não sei o que Ah não, esse aqui é o coisinho Esse aqui é Tá E aqui é o healing, né? Aí esse aqui é o self healing Aqui eu curo os abiguinhos É... Esse aqui é o furacãozinho apelão Esse aqui é... Ai caramba, o que que era essa skill que eu não lembro agora Ela é o clince? É o clince, né? Não, o clince é um círculo Esse é o clince Esse é o clince Então aquela outra eu acho que era de ressuscitar? Não O clince é um círculo Ah não, não é essa aqui que é de ressuscitar Essa é ressuscitar Essa aqui ressuscita Essa aqui... Essa é o buff E aqui é o kaya shield Ah tá, é? Então eu não tô... E tem a healing immersion que você não usou também Que é um que você mira em long game E ela cai e cura em ar Eu acho que eu nem sei se ela tá aqui, cara Eu usou sumor Deixa eu ver... Healing... Eu acho que eu nem tenho aqui a healing immersion, mano É... Mas ela é de Apex ou não? Não, ela é normal Tá, deixa eu dar uma olhada lá então Já vamos configurar aqui Ahn... Você falou é healing immersion Isso Restoration Nossa, cara Aqui healing immersion Eita nois Onde é que eu vou enfiar essa skill? Eu vou enfiar no lugar do patch Nossa... Nossa... Essa, né? É, procura bastante... Inclusive você tem que clifar ela pra ter chance de resetar... Ah... Os Glyphs tá tudo errado A gente falou que ele tá faltando tudo, né? Ah, é? Vamos lá então tentar ajustar os Glyphs Alguém aí manja certinho os Glyphs pra... Pra Christie? Porque eu... Eu não manjo nada Tá moleque do caramba no PS4 Sério, Fabiola? Que droga Salve-te pois Minha namorada manda oi Estamos jogando Ô NASA! Um goi pra vocês dois aí, mano Espero que ela esteja gostando do terrain, hein? Traz ela pra cá mesmo, velho Coloca Glyph de chance de resetar em 40% Tá, vamo lá Isso é da healing immersion Na healing immersion, né? Hum... Rapaz, eu tô com 18 pontos de Glyphs só, velho Meu Deus, mano É isso que eu vi É... Nossa, cara Tá tudo zoado, bicho Esse Grace of Hustle Reaction é o que essa skill? Essa skill é um auto-hustle Ah... É importante Importante Se eu usa ela aí... Eu tenho skill down em 40% Eu vou tirar essas... Rapaz, agora que eu tô vendo Eu não mexi em nada com a minha... Com a minha Priest, mano Ela tá cruona, velho Eu tô... Volta Peraí Vamo lá Skill É, mas essa skill eu tenho que usar ela antes de... Antes do combate, né? Sim Se eu usar ela, daí você vai ficar com o buff de ela uns 12 minutos Uns 12 minutos Ah, tá Legal É praticamente o tempo todo da DG Legal Tá, então agora vamos passar pros Glyphs Nossa, que vergonha, velho Meu, meu Priest tá sem Glyph nenhum, mano Meu Deus Meu Deus Hiruma Dantas É o seu res grátis Mano, olha o Monark aí E aí, Monark Hoje eu joguei com Monark no Overwatch um pouquinho, cara Foi da hora, mano KKKK Priest Boa noite Agora é a hora da... Da Tapioca, meu Deus Coloca dois Glyphs no Energy Star Healing, Immersion e Focus Heal Tá, vamos lá Ah... Nossa, pera aí Eu já esqueci tudo Vamos lá Pera aí Energy Star Vamos começar com o Energy Star, então Vamos lá Energy Star Cadê a skill? Cadê? 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 Energy Star, coloca os dois Glyphs Caramba, uns Glyphs de Priest é tudo caro, velho, essas boss Essa Energy Star você vai mirar no boss Aí você joga nele, vai cair e vai dar um buff todo mundo Ah, eu sei qual que é essa aí, eu lembro, eu gostava de usar ela Tá, aí beleza Depois da Energy Star é a Healing Immersion Healing Immersion é aquela que você falou, né? A Healing Immersion eu botou já Já coloquei, né? Mas só falta colocar no outro dela, né? Isso aqui pra aumentar, increase HP Recurve 20% Nossa, eu quase não usava, aliás, eu não usava essa skill Importante Coloca aumentar a velocidade, diminui o cooldown em 50% se você está com 100% de HP Tá, calma lá, é a de Ressurreição, né? Essa aqui, Ressurrect Tá, vamos lá Cooldown 50% É, isso aí é bom Eu só tenho um cooldown de 20 por enquanto Acho que depois ela muda, né? É, porque você tem que pegar as Glyphs dela Tem que pegar o Glyphs, tá, beleza Aumentar a velocidade Aumentar a velocidade Deixa eu ver se é isso Speed Casting 15, ok Mas põe na Focus Heal também Que ela é importante Beleza E aqui Coloca 100% HP MP Beleza A Focus Heal, né? Sim Cadê a Focus Heal? Focus Heal, ok Focus Heal só falta o time dela Decrease Ah, dá uma ideia Diminuir Puxa É, tá um ícone de reloginho Mas é pra diminuir o agro What the hell, véi? Não precisa não, né? Beleza Não Tá aí, eu tô ficando sem ponto Assim Meu Deus Meu Deus Os gangos já estão jogando RE2 remake E o povo pirando também Nem fala Nem fala Nem fala desse negócio Que eu tô ficando doido Olha o Joselita aí Puxa Puxa Se alguém ficar com pouco HP Não fique nervoso Se isso acontecer O cara vai morrer Porque errou skill Não foi um healer incompetente, né? Tá, é Deixa eu ver Cadê o Kaya Shield Cadê o Kaya Shield? Kaya, Kaya, Kaya Shield Kaya Shield O Glyph o que nele? É de Cooldown Cooldown, né? É Cooldown 20% Tá aí, acabou meus Glyph Tá bom Por enquanto Dá pra brincar com isso aqui? Dá, dá Tá, eu vou mostrar aqui então Como é que ficou Pra todo mundo visualizar aí Deixa eu ajeitar até a posição na tela Pronto, ó Então ficou assim Né? Coloca pra diminuir o Kodão do Kaya Shield Sim, coloquei agora, Kassi É... Ah, no Biogamer STZ Não precisa usar de diminuir a NP da Ressuret Ah, tá Deixa eu tirar aqui então Reduz-se meu percurso Ah, legal Opa, ó Consegui mais um pouquinho de faça Deixa eu ver Assistindo Dumbledore Brasileiro de Priest hoje Gold Fight Muito obrigado aí pelo superchat, mano Valeu mesmo, cara Valeu muitão, bicho Da hora, cara Faltou só cuidar do Klyce Deixa eu ver Sempre tô na live Aí sim, mano Bom, vamo lá então É... Até fico meio bugado, velho Quando eu fiz os negócios, bicho Tá, deixa eu ver qual que é Você tem que tirar algumas grifes aí Pra você poder botar aquelas de Triple Nemesis ali, ó Da Triple Nemesis? É, porque... É pra tirar a Endurance do Bowser Tira, deixa eu ver Ah, tá Nossa, pior que é quatro coisa, né? Eu tenho três Tô de um Tô de um Tô de um Tô de um Se eu tirar dessa Healing Circle Será que compensa? Ela é cinco pontos, cara Não Não Essa daí é muito boa É boa, né? Essa aqui Inclui esse Range E essa aqui Do... Do Focus Hill Tirar o... O Range Não teve Glyph o suficiente É uma Pinóia, né mano? Quando você não tem os negócios de Glyph é um saco Tirei da Self Hill Da Self Hill? Tá 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 Beleza, então eu tirei dela Aí eu pego aqui, né? Eu conhecia que você usa a Kaya Shield Beleza Tá Deixa eu usar tanto pra Ahn... E agora? O que que eu faço? Tem a Triple Nemesis Isso aí Tá, eu coloquei a Triple Nemesis E depois dela era o Clint, né? Qual que é o ícone do Clint? O Clint? O Clint, se é uma que tem em cima do Ressurrei Porque... Fazer duas assim Pera aí Deixa eu ver aqui É... Tá, o Clint é essa Tá, achei aqui Cadê? Aqui, esse aqui é o Clint Ah, não Não é o Clint? Qual que é o Clint? É aquela de cima É aquela de cima Puxa, pera aí Essa é o Clint, né? É, essa é o Clint de cima Ah, então tava certo É a Purify Encircle Nossa, mano, eu bug demais com esse negócio, tá? Então... Purify Encircle Aí diminui o cooldown dela, né? Beleza Agora fechou, então Tira essa da Metamorph Qual que é a Metamorph? Agora lascou, velho A Metamorph que é um que se ataca Tá, pera aí Deixa eu ver A verdade é que tá em cima do Ressurrei A verdade é que não precisa dela Pra colher não A Metamorph que Blast, né? Tira ela Nossa, e eu era ponto pra caramba, velho Porque eu sempre perco minhas apostas Deixa eu ver Deveria apostar pra ver se ele leu ou não Ô, louco, João Deixa eu ver ali, cara Teu comentário Teu último comentário Um dia ele lê Pera aí Deixa eu ver aqui Que foi servido Terceira vez ignorado Ai, coitado do João, velho Uhum Tá, tá Ash do seu lado E você ainda pergunta se tem alguém que sabe de Priest or Face Pô, verdade, né, velho? Eu fiz uma mancada Tadinho do Ash Desculpa aí, Ash Vai ter sorteio hoje? Não, Gustavo Sorteios a gente faz daqui geralmente uma ou duas vezes por mês Dependendo da quantidade de... 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 De codes que a EMS manda Esse mês ela só mandou um code Por isso que a gente só fez um sorteio, tá? Mas pro mês que vem Vindo mais sorteios Aí eu divido eles aí pra... Mais sorteios pra vocês durante as lives, tá? Vou tentar mudar o sistema de sorteio Deixar o sisteminha lá do... Do Glim, tá? Só que... Como ele demanda um preparo maior Então talvez demore um pouquinho assim Depois de eu receber o código Pra poder organizar o sorteio, beleza? Fox Rio tendo Apex Nem preciso, hein? Beleza, Domus É que então Eu ainda não tenho Apex Por isso tá essa confusão Gente, seguinte Eu tenho 5 pontos de Glyph pra gastar Em qual skill eu gasto? Tô vendo Eu mesmo nem tenho ela na minha barra Ô, louco E aí, Bruno Player? Ah, tem uma aqui da Endurance ali na... Caya Shield Que eu gosto também Tá bom, pera aí Caya Shield Caya Shield Cadê o Caya Shield? Ah, usa ela né? Daí ela vai encaixar também Aqui, Caya Shield Endurance Você pode usar de curar também Que essa do Caya Shield Que também é legal Tudo bem Aqui eu tenho Endurance 30% por 12 segundos Aí eu tenho aqui Recover 5% do HP Usa de recuperar HP melhor Daí você cura só usando o Caya Shield Entende Entende Eu tenho que marcar o Caya Shield aqui no controle Tá, beleza Tá, beleza Vamos ver né? Tá, tá ok Caramba, hoje tem um monte de gente aqui Vei Tá, eu vou chamar o primeiro a galera que já tava aqui no começo Tá, e aí depois eu vou trocando com os outros, beleza? O tiro pra ver é o Brawler lá que quer estrear Eu vou chamar o Ash primeiro que tá de Lancer ali Mas na próxima DG aí eu já te chamo, beleza? Vamos lá, então invitar aqui Aliás, pera aí, deixa eu ver Já tá invitada uma galerinha aqui Falta só quem chegou depois Aquela galerinha ali não tá E essa... Niselta aqui Deixa eu ver quem que é Togomimori É um Aberdex E aí, qual deles chegou primeiro, você sabe? Dá pra chamar os dois na verdade Não dá? Não, não Falta só tem espaço pra um Ah, é verdade Um clássico aqui em foto Boa live pra indo dormir Bonark, valeu cara Tudo pra ver eu Beleza, Rafael Eu vou deixar você anotado pra próxima Tá? Vou pegar a Togom aqui Aí depois eu pego a Miselta Não, Miselta Eu não sei como é que é o nome dela É Miselta Aí, beleza Então, fechando Tá? Depois então já fica o espacinho já reservado aí pra Miselta E pro Tio do Paveio, beleza? Vamos lá, qual DG a gente vai fazer? Ai meu Deus Você que é líder, né? Ou eu sou líder? Eu sou líder Meu Deus Mas a gente tem que ir pra porta ou se não É, sim Eu só tô dando uma olhada aqui em qual fazer Deixa eu dar uma olhada aqui pela Instance Match Tem que ser uma DG que eu aguente curar Eu acho que a gente vai começar com a Calivan mesmo, velho Que bola Calivan Challenge É Obrigado, velho Vamos na Calivan Challenge Aí depois a gente pode ir na Abcess Aí já coloca todo mundo pra bagunçar É, a Abcess é boa Né? Vamos treinar então na Calivan Challenge Eita, não é? Cacê, vamo lá, cacê Vamo lá Go Entrance Dungeon Caramba, eu não sabia que a minha Priest tava tão zoada, velho Eu achei que quando eu tinha terminado ela, eu tinha organizado os Glyphs certinho Mas não, tá tudo bostinho, mano Qualquer dia eu tô sem paciência É o louco, monarco Aproxima do meu rosto Rafael, depois eu aproximo teu rosto, cara Desculpa, eu não vi a tempo, cara Aprendi a mexer nos atalhos Agora tenho que me acostumar com as mecânicas Tenho que me acostumar com o combo Porque mesmo com o Battle Solution eu gasto no MP demais com os combos Caramba Nossa, velho Eu acho que é eu que não faço num jogo direito Porque, mano Eu quando ativo Battle Solution, cara Eu fico de boa, mano Raramente eu fico sem Ih, caramba, tá o nome errado Raramente eu fico sem MP, velho Imagina uma classe que invocar esse monstro Então, no B.U. Gamer, tem o... o Mystic, né? O Mystic, ele... ele faz invocação de Trolls E é bem interessante, cara Talvez se você curte esse tipo de Shark que tem invocação, ele seria uma boa pra você, mano É um . Oh, 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 oh Tá, qual que era o Buff? É uma Azulzinha Essa, né? Isso Ah, acertei de primeira! Ah, lá, oh, ah lá, oh, oh, oh oh Falta só a Rosa Pois Lancer fica sem mana fácil Eu sei que acho que é Lancer e Slayer também, né? Slayer engole a mana, né? Mas acho que o pior ultimamente tá sendo a Gunner É? Então eu tô jogando errado com a Gunner Calma aí que eu tô... Mano, vocês tem que ter paciência Porque eu tenho que me acostumar com os comandos, bicho Tá tudo errado aqui, velho Acho que a Healing Circle é só a maior cura Só que você tem que deixar um pouco perto Ah, tá E a Kaya Shield salva bastante também Ela dá uma defesa Entendi Caramba, velho Caramba, velho Os caras nem deu tempo de healar, mano Quem aí precisa de cura? Eu não Caramba Que merato É? Tipo, fui mó no medo, velho E os caras arrebentaram com o bicho, mano Se fosse, dá pra encarar uma Lilitha, hein? Deu nem pra me soltar minha PEC direito Hahahaha Calma aí, time, eu tô chegando pra curar você Meu Deus, velho Que confusão, bicho Cara, o cara tá fazendo uma boa galera ali, mano Acho que o povo que você escolheu pra ganhar DG você não sabe brincar, pô Oi? Acho que o povo não sabe brincar aqui, pô É trabalhando Hahahaha Tá lá, velho Meu Deus, mano, você é louco, não dá nem pra treinar com o Prince desse jeito, velho Você jogou uma Cure? Não, eu joguei ele, mas que nem chegou a fazer efeito, mano, acho que vocês nem apanharam do bicho Quando eu penso em dar o debuff, o bicho já tá com 50% de HP, velho Você é louco, mano, esse time aqui tá muito pistola, velho O Caos falou que a gente comenta em RK, eu sei não, hein Eita Eu não vou conseguir puxar, nem adianta pedir pra puxar na hora do boas lá que eu não vou conseguir Tenho certeza, velho Tá, você fica pensando, o Prince de Apex deve ser... Olha, olha isso, mano O pulo do... mano, o pulo do Ash já deixou os bichos tudo lascado, velho Isso é louco, Cachoeira Um... Codefight é que eu falo no PS4, a mais dedo o mau povo acha que é a ai level Ainda mais jogando no controle, mano Aliás, PS4 você joga sem controle e sem proxy, velho Não, acho que ia ser errado Véio, eu ia curar o carinha que tava ali Que ia tomar o raio, não deu nem tempo de curar Véio, ia matar antes do bicho coisar o raio, meu Deus What the hell, bicho Caramba Ajuda no Resident Muito, muito, muito obrigado Não sei se você tava aqui no dia que eu comentei Mas o inscrito aqui do canal, ele me deu o Resident Evil Mas pode deixar que eu tô anotando cada um de vocês aí Porque esse dinheiro que vocês estão dando aí pra ajuda do Resident Evil Eu vou deixar pra um outro jogo Provavelmente o Devil May Cry 5 Mas olha, de verdade, eu super agradeço mesmo Essa ajuda toda que vocês dão, cara Valeuzão, mano Não vai dar nem graça foi Pior, cara, foi muito chato, mano Vamos, vamos, um treco mais difícil Um treco mais difícil Gavader Tudo bom, cara? Muito obrigado aí, mano Pelo following, thank you Valeu, cara Que refogo A Hiruma danado Hoje eu fiz 3 regiões Caramba que tens Vamos decidir agora aqui Vamos na Abcess agora Vai ser rapidinho também Mas pelo menos vai todo mundo Ainda tem a Velcrold Velcrold Acho que tem Eita a Rosa caiu Caralho A conexão da Rosa está bem zoada Tipo, está caindo Muito, quase toda live Ela cai Nossa, a casa ficou uma Bosta, na moral Está muito ruim Então, eles estão esperando Acho que a gente lá Aqui, a Mizelta A Mizelta está aqui Agora falta O char do Rafael Rafael, vem cá Com nós mesmo Vamos lá Invite Ah não, tem que converter em coisa Eu sempre esqueço Qual que é o botão Converte? B É B, né? Isso Converter em Ride Pronto Aí sim Agora eu posso convidar a Mizelta Aí Invite Atropelar Atropelaram Sim Tentei começar Na pista No PS4 Mas foi um pesadelo Passo mais tempo Correndo do bolo Do que curando Espero que seja Só as DG mais baixas Que são assim Então, Luiz Vou ser bem sincero contigo Vai ficar pior Muito pior Conforme você vai avançando O negócio vai virar Um inferno Vou deixar mais ou menos Aqui a vida de vocês Daí eu consigo Enxergar legal Deixa eu ver Adicionar o Tio do pavê Pra falar que eu foi Se tu não fez nada Ele deu o buff Eu dei o buff É Buffei Buffei Debufei o boss Tá Tá ok Tá ok Viu? Não foi totalmente inútil Não foi Acho que se a PT Tivesse 5 DPS Tinha sido melhor Ai caramba Mano Tá Deixa eu ver Se eu consigo achar O char do Rafael Aqui É É É Tio do pavê Não é? Tio do pavê Tio do pavê Tio do pavê Tio do pavê Bona Aquela personagem Que é uma menina raposa É muito fofa Eu acho que é a da Rosa Não é? A personagemzinha da Rosa Pois é Se você for Dual Hill Na Velick Road Posso ir de Mystic Pra te ajudar Beleza Cássio Dá pra gente combinar Então cara Porque Só eu de healer Não vai dar certo Não mano Rafael Aceita aí Rafael Pedido de amizade Meu jovem Pra gente começar aqui Parece que não vou conseguir Net começou a avacalhar Oh Rafael Sério cara Velick Road É dois healer A Fabíola já é mó Preocupada Tadinho Gente Tem vaga Pra Pra um DPS Adeus Anix Aqui Vou chamar ela Então Já que o Rafael Não vai poder ir Que dó Ele não vai poder ir não Ele tá com a internet ruim Coitado Já faz uns dias Já que ele anda reclamando Da internet dele A lança do Asha É maior que ele Verdade né Verde Nossa cara Que bugado Mas ficou bonitinha A alien do Asha Ficou legal Cavaleirinho Beleza Mordida É verdade O cara vai poder ir também Dois healer Por causa dos dois debuff Que precisa dar no boss Ah Atendi Mas só na hard Ah tá Legal Bom beleza Então vamos lá Abcess primeiro Depois a gente vai Velick Road Beleza Bora lá Cadê H Abcess Como que vocês Abreviam a Abcess Não sei Eu nem abrevi O nome É preciso Mas talvez A B Acho que A B Ah eu tiro O pavê Aceitou Pedido de amizade Da hora O lugar da Abcess É perto de Castanica Cara Lá perto da Bahar Também Mano Esse mapa Eu acho muito Da hora Velho Show de bola Tem quest Olha Fechei a live Porque o Tero Estava travando Muito Putz Mano Sério Que droga É bom que Dá pra treinar Bastante Hoje Dá pra fazer Duas E mais Duas Velick Road Aí dá uma galerinha Se bem que vai ser mais gente procurar Estou Estou Como é que fala Preocupado Ao Adamus Saga E aí Adamus Tudo bem cara Seja muito bem vindo Meu bom jovem Tranquilão Cara E aí Como é que você tá Maninho Vamos lá Angel of Cassius Sent you Oh beleza O Cassius aqui Mandou Um friend of the quest Ok Bora lá Tá todo mundo aqui Calma aí Deixa eu debuffar Aí Agora é só usar A Battle Solution Eu já usei a minha Para fazer canção O Mystic é o que sumou na monstro Sim Nubinho É o que sumou na monstro Cara Ele aparentemente É um pouco mais difícil de jogar Que o Priest Tá Mas nada assim muito Também Oh minha nossa Aquela sua skill ali De auto-restle Você pode usar agora Você já põe ela na DG Ah tá Deixa eu ver Onde é que ela tá Ela tá aqui A NW11 Caramba Vocês tão moendo Os bichos Véio Os bichos morreu Eu nem bati Malucos Os malucos Tá aqui Tá brabo demais Véio Gente espera o Priest Tá esperanto Tá esperanto Aí o Priest pega e agra o bicho Ó Fui brincar e agrei Vamos lá Ai Esse bora sempre rola em mim Toda mão Eu nem gosto de você Você é feio Você é feio Maldade Véio Olha isso Mano Olha o HP desse muflo Já era Você é louco O time tá muito forte Véio Vocês não tão Como é que eu falo Compatíveis com o Healer Que tá no APT Mano Ah do Healer é Prola Tá quase a pet Tio Você vai fazer live na CubeTV Felipe Bueno Provavelmente não Cara É A gente aqui Não tá com Com previsão De De sair do Do YouTube Mano Nem tão cedo Cara O YouTube Ele por enquanto Supre as nossas necessidades Eu lembro até Que o G Ele Geralmente ele Pega pra experimentar Outros Outros serviços De streaming E tal Mas mano A gente acabou Chegando a conclusão Que a maioria Acaba não compensando Cara E fica dividindo Muita comunidade Então a gente Fica mantendo Só o YouTube E o Twitch Mesmo Por enquanto Se pintar Uma proposta Boa No futuro Aí é Outros Quentes Né É o atrasado Só pra não Falar que não Fez nada Tá bom Você gosta Que ele deixa Gigante É Você começa Você vai dar Tempo De fazer É Véi Olha lá Mano Meu Deus Do céu Os caras Aqui Tá Muito Op Mano Ah Puxa Cura 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 Calma Aí Curei Olha lá Ó Curei Mano Cara De verdade Eu acho Que o tempo De reação Do meu cérebro Mano Não serve Pra ser Priest Namorão Namorão Bicho A rosa Tá me testando Ali Véi Tá Vou ajudar Bom Todo mundo Com a HP Cheio Olha que bonitinho Eita Nois Beleza Eu acho Engraçado Que eu É Apesar Do char No anime Acho que ele Não é Ele não é Um healer Acho que ele É um Acho que ele Seria mais Um 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 Buffer Sabe Assim Que é o O personagem Principal do anime Log Horizon E eu acho Da hora Que tipo Ele Praticamente Ele não luta Nas batalhas Ele só Fica Tipo Parado Lá Ele olha Todo mundo Assim Os status De cada um E vai orientando Faz isso Faz aquilo Luz Esquim E tal ponto Não sei o que Não sei o que Lá Aí você olha E fala Nossa Esse healer Da hora Comanda tudo Você vai jogar De healer E fala Mano Que que eu Tô fazendo Aqui Que que é Isso Você fica Apavorado O bicho É muito Louco Qual o nível Ele começa O monar Os monstros No bio Eu não sei Cara De verdade Eu não sei Mano Porque Eu nunca Joguei De mystic Cara Foi Você toca Mata a mosca Beleza Caio Que que foi Dá pra ver Nesse Dele Só apertar Ah tá É verdade Que as vezes Que aparecem Lá Vamos lá Vamos resetar Vai upando Lá pro 15 Já deve começar A sumonar O troll Legal O último troll É o O punk Cudão Acho que O primeiro Que ela pega É a torre Zinha Bugou A DG Será Então Acho que Bugou Sei lá Vamos 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 Vou Sair Então Sai Pelo portal Sai Pelo portal Não Hoje Gastei Uma fortuna De spellbind Pra mudar Duas habilidades Da minha arma Só consegui Mudar Uma Putz Fabiola Nem fala Meu Ainda bem Fabiola Que tá Perto de vocês Acabar Com esse Pesadelo Do spellbind E se eu não me engano O spellbind Ele ainda veio Depois Viu Porque me parece Que no começo Mesmo Não tinha negócio De você Trancar Status Você tinha que Ficar Tentando E Cara Era difícil Vim Mano Eu posso Estar enganado Posso estar enganado Mas eu acho Que era mais ou menos Assim Mano Nossa Tem maior galera Aqui Beleza Vamos lá Pra VH Velho Que hold Aí Bolacha Olha a bolacha Aqui Eita Pera aí Que meu terra Eu acho Que meu terra Vai fechar Bem na hora Putz mano Meio que Acho que é Bug de função Do terra Ai que droga Bem na hora Que eu cliquei Pra teleportar Pra DG O Bolacha Mandou o Friend Request E aí Zoou O rolezinho Travou todinho Versão do PS4 É equivalente A de PC Solar e o DN Não cara A versão de PS4 Tá mais ou menos Aí mano Um ano atrás A de PC Viu Eles dizem Que estão correndo Pra tentar Deixar o mais Próximo possível Mas Já falo Pra ti Que demora Viu Olha De verdade Eu recomendo Que Se possível Quem for Jogar terra De PS4 E Xbox Esperem o terra Mudar o update Dele pro set Guardian Tá Aí o terra Ele vai estar Bem mais Convidativo Pra vocês Jogarem ele Antes do set Guardian Cara É um Porre E de verdade Isso é opinião Pessoal Eu não sei Por que Diabos A bexiga Da MS Não lançou Com set Guardian Nos consoles Cara Foi muito Paiassado Porque ainda Assim O pessoal Do console Ia ficar Mais ou menos Uns 4 meses Atrás do pessoal De PC Se eu não me engano Não Acho que até mais Não Acho que até mais Só que Pelo menos Ia estar com um sistema Que é muito Melhor Sabe Pra você Poder Gerenciar As armaduras E tal Não Tão Sofrido Quanto Esse Que é Atual Dos consoles Cara Então Meu É Punk Então Assim Se você Puder Esperar Espera A versão Dos consoles É da época Da pedra Lascada Ai Ai Tinha que Ficar Resetando Todos Até Vira Certo O God Fight Passou Não tinha Spellbinder Era só Na sorte Mano Nossa Cara Aquilo Era um Nojo Mano Eu Quando Eu Comecei A Pegar Sete No Tera Pra Poder Jogar Mesmo Os Conteúdo Um Pouco Mais Bugado Eu Já Tinha O Spellbind Mas Vou Falar Para Vocês Era Sofrido Ver A Se Spellbind E Ainda Eu Fazia Errado Porque Assim Se Eu Não Me Engano Cada Vez Que Você Encantava A Arma Parece Que Mudava Os Status Então Assim Que Eu Fizia Eu Ficava Usando Os Negócios Pra Segurar É Mais ou Menos Isso Eu Sei que Vai Ter Lives Bem Do Começo Do Canal Que Eu Tava Fazendo Negócio Errado E Me Alertaram Depois Falou Mano Não Faz Isso Que É Ruim Então Então O O Certo Para Você Gastar Menos Spellbind Era Você Pegar Deixar A Arma No Encanto Máximo Que Ela I Atingir E Só Ali Depois Você Usar O Intricate Scroll Alguma Coisa Aí Usava Sem Nenimatic Scroll E Mais Um Outro Negócio Que Daí Você Pegava Regulava Os Status Mas Tudo Vinha Meio Que Aleatório Você Ia Fazer Tentative Erro Só Que Quando Você Acertava Status Você Colocava Spellbind Para Ele Consumir Acho Que Era 8 Spellbind Uma Coisa Assim Mas Você Marcava Aquele Status Que Você Tinha Acertado Até Fazer Os 4 5 6 Está Certinho Da Arma Armadura Mas Vem Era Um Porre Sério Era Best Isso Aí Velho Que Se Fazer Isso Você Tinha Que Drop Outra Armadura É Mata Musca Olha O Char Do Caio Ali Depois A gente Vai Chamar Ele Para Fazer A Baguncinha Tá Bonito O Char Dele Ó Gostei Dessa Roupinha Dela Ficou Tipo Roupa De Couro Mesmo Ficou Da Hora Mano Da Antiga Engente Era Bem Melhor Você Usa Sets Para Engente Mesmo Encante Mesmo Tia Ah Hiruma Verdade Isso Também Era Legal Ele Acho Que Até O Mais Nove Mas Eu Não Tô Muito Puto Era Para Ter Chamado Outro Priest Aqui Né Gente Eu Vou Ter Que Tirar Alguém Da PT E Aí O Cassio Vai Vim De O Cassio Vai Vim De Priest Ele Já Tava Logando Ó O Jaime Oi E Aí Jaime Beleza Cara O Dói Colocar Mais Em Rage Então Foi Para Master Or Awaken Né Sim Cara Eu Danado Foi Aqui Tem Coragem Vai Sozinho Não Cassio Já Estou Te Chamando Para Vim Junto Deixa Ver Cara Eu Acho Que Eu Vou Tirar O Togo Memory Por Enquanto Só Que A Rosa Tem Que Me Passar O Leader Eu Caí Aquela Hora E Mudou E Aí Eu Vou Chamar O Cassio Togo Não É Nada Contra Ti Não Tá É Porque Eu Olhei Ali Eu Tinha Que Escolher Um Aleatório Lá No Negócio Sai Você Beleza É Mas Depois A gente Pode Fazer Outras Coisinhas Aí Tá Deixa Eu Lá É Que Player Angel Of Cassius Beleza Deixa Chamar Aqui O Cassian O Cassio Vai Vim De Mystic Pelo Jeito Você Não Queria Treinar Você Não Queria Treinar Não Calma Lá Também Né Velho Eu Não Gosto As Coisas Hardcore Mano Igual Eu Tava Vendo Aquele Resident Evil Do Leon Que Eu Tava Jogando Resident 2 Do PS1 Cara Eu Acho Que Eu Vou Ter Desc Pera No Deu Deuz Anix Está Salvando Finalmente Um Ser Que Não É Ele A Calma 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 Vamos Vamos Com Calma Devagar Deixa Eu Comer Eu Tenho Deu Deu O Ok. Volta aqui, moleque. Agora eu dou buff em todo mundo. Buffei. Pronto, agora a gente pode bater. Vai lá. Peraí que o Piste apanhou, gente. Caramba, os bichos até bugaram aqui, velho. Cê é louco, mano. Nossa. Ficaram mandando o print do Resident para o Forza. Faz isso. Ô, Jaime. Ô, Jaime. Mano, o Jaime é muito tenso, cara. Beijo. Tomei errado, mas tá bom. Droga. O Healer foi stunado, gente. Eu também. Nossa, geral foi stunado. Não foi um só, não, mano. Ai, caca. Peraí, peraí que eu vou te curar, biguinho. Eu tô bem, eu tô bem. Meu Deus do céu, velho. O que eu tô fazendo aqui, bicho? Meu Deus do céu. Corre, Bergau. Olha os caras soltando Alpex ali, velho. Vamos lá. 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 Aí Aí ó, cara é cheio, ó, ó, ó Tô perdendo, tô perdendo, tá, tá indo, tá indo O louco, velho do céu, mano, meu, não dá nem pra ler o chat, cara Qual o nível dessa DG no PC? Atualmente, Fabiola, ela tá 431, né? 431 É, 431, que é nível médio das DGs de... De 65 Eu não lembro, né? Nossa, quando ela veio, ela era mais elevada, era chata pra cacete, cara Fazia aula tudo errado Lembra que uma vez eu fiz aula de Brawler, mas jogando daquele jeito lindo que eu jogava de Brawler, tá? Nossa, mano, os caras devem ter xingado tanto, velho Você usou rampage Pfff Não, imagina Eu, eu O tio foi usando rampage Como assim, cara? Isso não existe, mano O que aconteceu, mano? Nossa, mano Eita Esperando o wipe legal Cara, aqui não vai dar o wipe porque a galera aqui é hardcore O que aconteceu Olha O que aconteceu mesmo Pfff Caramba, eu quase morri, velho Quem morreu aí? Ninguém? Eu Você morreu? Cadê você morto? Já revi, né? Você tem que fazer eu treinar, mano Desculpa Desculpa Na verdade, eu morri só pra isso Quase que eu morri Ih, pedras muito perto, hein É que eu vou estar morrendo tão rápido comigo É um perigo E aí Tudo bem Foi, foi, Smoker Jumper, ó, peguei a Jibrit, nice É a minha primeira vez que eu faço esse Jibrit Da hora, da hora Usa Triple MN Star o tempo todo, assim que sair o cooldown já usa Ah, tá, é, eu tô usando pouco, né, eu tô notando isso Calma, calma que eu vou aprendendo devagarzinho A gente vai, rapaz, mano, é muita coisa pra fazer, velho, você é louco, bicho, preste Jogar de preste, ó, gente, vocês, tipo, tenham um carinho muito grande pros preste Que jogam com vocês, que jogam direito, claro Porque, cara, é difícil, mano Meu, que punk, velho Ixi, agora o Tataruga, eu não sei, tem alguma mecânica específica pra preste? Não Então, só mantém o Jibrit Eu vou até falar que ele vai botar o peixe Tá, vamos lá Rapaz, na hora que eu tô curando, eu nem uso, eu nem peguei Não, 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 aí, tá, certo, aí Essa peixe do Foix fosse ser linha, ia curar muito mais Mano, olha o HP do bicho, velho Vai, viu, eu me curei Vai, viu, eu me curei Eu dou Nossa Nossa Caramba, velho Ai, foi Ai, socorro Pera aí Pera aí, que agora tá meio que difícil Smash T galera Nossa Viu ó, caia shield pra vocês, viu Nossa, essa esquerda é muito boa, essa verdinha Eu tomei um safanão ali dele, fiquei cheirando perto do boss ali, quase me ferrei É, foi, foi mais ou menos Tem que melhorar muito mais ainda, meu deus, mano Na terceira batida no chão desvia, ah, atendi Cara, o bicho que é muito OP, sim, mano Verdade, como o Caio tava curando também, então tava dando bom, velho Eu ali sozinho A gente tava com dois buffs, por isso que tava batendo tanto Ah, verdade, vocês tão com buff de Power e de Crítico, né, meu? Aí vira um capítulo, tá louco Deixa eu ver, montaria só consegue via Cache? Solairo? Não, cara, você tem algumas montarias que você obtém através de achievements dentro do jogo, tá? Às vezes em alguns eventos também você consegue Tem o dragão também, o dragão de crítico, acho que 1.5 de crítico Ele é demorado de você juntar ele, porque você vai precisar aí de 400 dragons cave Pra juntar o dragão, o que seriam meio que 400 runs em DGs 4, 3, 9, né? Mas você consegue juntar ele aí também Isso se ele não vier antes, né, pelo esqueminha aleatório lá Mas ok, a gente nunca conta com isso, porque a chance é mínima E aí também dá pra você comprar por Cache ou por Gold via Tradebroker, né? Então... O João, demorado A terceira imagina assim Na normal é só curar na Hard que tem coisa específica pra Priest Meu Deus, velho, nem fala Tá bom, beleza Agora a gente vai fazer de novo a Verk Road Só que vamos mudar um pouco a Party Vou deixar um rio aí agora Oi? Deixa só um rio? Não, não faz isso Ou gameplay Tipo assim, cadê a amizade, mano? Ei, tio, vai dar cabeçada aí Deixa eu ver o João ali Só correu um monte de 4, 3, 9 que você pega em menos de uma semana o dragão Ah, velho, mas já saco pra fazer 4, 3, 9, hein? Tinha uns bancos ali que dá É fogo porque teve um tempo atrás que eles davam no calendário a Dragon's Cave Acho que era toda quarta-feira ou era toda terça vinha o Dragon's Cave Aí depois eles pararam, mano, com isso aí, velho, mó triste, mano Não teve um wipe aí, um torcendo contra, ó O wipe nunca nem existe O wipe que é isso? Olha, eu curei um pouquinho, ó Consegui dar debuts, curei um pouquinho Tá, deixa eu ver Agora eu vou tirar da PT aqui a... a Deusa Nyx Ai, deixa eu ver quem vem Tem um cara de melhor Eu sei que o Caio tá ali, o Caio eu vou chamar ele Que ele tava pedindo ali também Vai matar a mosca ali É, mas então eu quero convidar a matar a mosca ali e depois ver outros carinhos Tinha também o char do Rafael que eu queria colocar Não sei se ele pode fazer essa DG aqui, mas acho que ele já pode O Rafael é o Brawler, né? Vai solo heal, pois Eu posso tentar ir pra ser mais apavorante Beleza Oh Meu Deus, você escreveu triste, mano Tá, vou tentar botar de novo na Deusa Nyx aqui Pra tirar ela Hum, eu não posso tirar É o... É o... É o... Verdade, né? Deixa eu... Eu falar com a... É... Deusa, você pode sair Um pouquinho Eita, Nazaria... Nazaria Takus Muito obrigado aí pelo follow Thank you Codex Nemb, só pode criar dois char por conta mesmo Ou dá pra comprar espaço? Codex Tem... Dá pra comprar espaço, cara Você pode criar, assim, ao todo atualmente 21 personagens no PC, viu? Em cada um dos servers Ah, tá, beleza Cadê? Deixa eu mandar aqui pro... Cadê o... O char do... Mata a mosca? Tá ali Mata a mosca Cadê? Não tô vendo É tão pequeno que eu não consigo ver a bexiga do char Ah, tá ali Ah, tá ali Aí... Invite Spide Eu vou ter espaço pra mais um Muito bom O Ashi Ele tá meio off Só que eu tava pensando em substituir o Ashi Pelo char do Rafael Ah, mas o Rafael não vai vir, verdade Então nem adianta tirar o Ashi Então nem adianta tirar o Ashi Chamar o Galera ali já, velho É, eu queria que tivesse umas DG tipo 15 pessoas e tal Ia ser muito louco, velho, se desse pra fazer, mano Ou então fazer raid pra... Pô, verdade, falando em raid A gente pode organizar umas raids de... De coisa, hein, cara De... Não, de... Briga É, mano, meter porrada nos animis, velho, é mó gostoso Meter porrada sem... Sem vingança depois, sabe Precisa de tanque, eu vou É que o Ashi acabou de voltar, João Se ele não voltasse, aí eu ia pedir um tanque, cara Bora lá, então? É Acho que meu jogo... Voltou, voltou Voltou, voltou Vamos lá? Bora Travou na tela de luz Ah, tá, atendi Calma aí, deixa eu só esperar um pouco antes de entrar Porque eu tenho que ter certeza que o Ashi voltou, mano Voltou, tá Ali Eu acho legal o jeito que o Ashi e o Flávio dão nome pros personagens deles Porque aí você sempre sabe que é deles, cara Igual, Ashi era nome Todo char do Ashi tem nome no final O Flávio e os personagens dele eram hard, né Todos eles tem hard Então, meu, isso é muito bacana Que você cria meio que como se fosse aquela família do personagem, assim É mó da hora, velho É, no... No Black Desert tem a família Ele já tem o sistema de família, né? Ah, não É, não Tá o dedo duro lá O X9 vai contar pra barata que não está chegando Vai Tô chegando Ó, gente, espere eu dar burro pra vocês, vocês tranquilos Eu acho que juntar os bichos aí demorou mais um tempo Né? Bora lá Bora lá, bora 5 minutos sem perder a amizade, foi isso? É tipo isso aí, Emanuel Aquela briga... Igual o pessoal fala uns bate-cabeça lá no show de rock, né? Agora só tá eu de healer, né? Ai, caramba Não... Castei Tá? Tá Ai, não, ele tá Ai, socorro, eu fui stunado, gente Que triste Que triste Oxe, eu dei caia shield? Por que que não funcionou? Tem que ser na hora exata? Ou não serve pra esse negócio? Cadê o boss? Ó, tá Tá ali, invadiu Eu curei o healer? Boa Cara, é muita concentração, mano Tem um atitude de não tomar os bichos, né? É? Sim Não, não é essa skill não Nossa, a healing cycle é chata Porque qualquer coisinha que você faz Você cancela ela Eu quase morri Meu Deus, mano, jogar de healing Olha, isso aqui vai ter Eu ainda vou fazer a Apex Da twist, mano Mas acho que a chance de eu jogar a sério Com twist é mínima, velho Não dá não Quando esse tattoo faz o dom Você é louco, Fabiola É isso aí Eu vou com a minha valquíria Legal, cara, vai sim, mano Isso é legal quando você quer mudar um pouco O seu estilo, né É, mas ah, velho, não Pro Tero eu sou conservador Fica lá batendo com a minha brava Só bate a cabeça no teclado Faz mais nada, de boa Fica com a cabeça no teclado É, não faz bossa nenhuma Só fica batendo Não precisa nem ficar defendendo Com a desgraça Lancer ainda você tem que ficar defendendo E tal, brother, não, velho Você ativa o Ground Fury, mano O céu é o limite, velho Ninguém morreu? Olha que bonitinho Todo mundo morre na minha carne Boa sempre pra fazer a mecânica Eu não tô empolgando o escondo Eu não tô empolgando o escondo Isso não tem proteção, né Isso não tem proteção, né E aí, eu não tô empolgando o escondo Aí, olha aqui nesse Droga Eita, pelo Não tem proteção, né Não tem proteção, né E aí, eu não tô empolgando o escondo E aí, eu não tô empolgando o escondo E aí, eu não tô empolgando o escondo Não, acho que eu levantei rápido Ah, que bom Peraí, voltei Eu voltei Agora é hora de ressuscitar os amiguinhos Nossa Caraca, velho Mas acabou Nossa, bicho Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que eu vou te ressuscitar, né Amiguinhos Vai, Rosa Vamos lá, Rosa Desperte do seu sono de morte, Rosa Pronto Salva as cutuca Né Tem as lones Nesse tempo que fiquei travado Porque o jogo resolveu dominar o processador Aconteceu algo Então, mano A gente vai pôr, cara Quer dizer, quase vai pôr, na verdade Sim Muito bugado, mano Certinho Se eu tivesse usado o Kayashi Ele teria adiantado, ou não? Eu acho que não nessa mecanica, não Entendi Tem algumas que sim, mas eu tenho O Kayo tá offline, cara Voltou, já Voltou Tem que ficar aí Isso, Ayu, mano Ayu, cara Ela torce contra a minha pessoa, mano Meu Deus, Ayu, como assim, mano? Maldade isso aí Eu também tô aqui Eu também tô aqui Bora lá Ah, e é da hora que o último boss Sempre tá tocando uma musiquinha mais tensa, cara Da hora, mano Vai lá, galera Buffzinho de triste pra vocês E se dá o buff não Porque todo mundo morreu Espera aí que o Kayo não recebeu o buff Tem que dar buff pra ele também Pronto, agora tá todo mundo buffado Bora lá, batendo bicho É um viado Isso mesmo, fica cheirando bicho Cara, de verdade Não sei como é que o pessoal Rila, mano Nossa, DG mais hardcore, velho Porque, mano É muito tenso, velho Ainda mais o que você tem que ficar parado, velho Pior que, mano Ou eu rilo Ou eu dou debuff no bicho, velho Eu não consigo pensar nas duas coisas, mano É muito difícil, velho Cê é louco, cachoeira Eu vou jogar um bom tempo com o Nils Pra ver tudo com o Tomat aí, de boa Né? Eita, pelo Esqueci de rolar Aí foi isso, mano Pera que o Rila tá morrendo aqui Ele não tá se curando Mano, é muita concentração Mas veio do Celver Se dá, não Força do Abiton Como ele consegue jogar no controle? E aí, Matheus André Tudo bom, cara? Mano, é que eu não consigo jogar o Terra de outro jeito Eu não sei no controle, cara Eu já tentei inúmeras vezes Mas por conta do costume E da tendinite Não rola, velho Não dá, bicho Rapaz, mas que terror que é jogar de Priest, mano Agora eu sei porque a coitada tava lá Com o Té de Aranha, bicho Maluco Oh, falando em Priest, gente Cês que manjam aí Qual é o talento de Priest? O principal talento que eu devo papo Primeiro Não, do Priest eu não sei quando ele é Né? Peguei Apex com a minha Gunner Tio, muito top Nossa, Uber A Apex da Gunner, mano É show de bola, velho Com esse do Nauto Fica assustando a gente mais alto O pessoal quer porque que tá caiu Pra uma RK9 da vida, velho Mas, mano Não sei, velho Aumenta o Speed do R.A.S. Ah, tá Esse é o principal Nossa, bugou aqui na minha tela do EP Vamos lá Ahn Strange Offense, Speed do Crash Deixa eu ver se é esse Velocity Aqui, tá que é o resto Legal RK9 é massa De ano em nome Cara, se vocês quiserem ir pra RK Eu até tento Mas eu não vou Garantir nada Gente Não tá grande não O que é bom É aquele que diminui o crit Que resiste do boss Ele escreve o Trip Nemesis Tá gente, mas Vamos lá Vamos decidir aí Qual que é o principal Porque eu não sei Foi escolando no tanque E recebendo os danos remanescentes Tio de Priest Ih, rapaz Speed de R.A.S. Depois o Endurance Ah, atendi Esse de R.A.S. Vai até que nível Vocês sabem me dizer Qual o nível dele Que eu acho que eu consigo Colocar nível máximo Ele Os dois Tendi Vamos ver lá Aí meus pontinhos Foi Consegui o máximo Nível 15 25% Beleza Eu vou confirmar Esse então Fechou Qual é o outro? O outro é da Triple Nemesis Né Foi Endurance Mas é o Endurance Da Triple Nemesis Não é? Não sei Eu acho que é Endurance É Endurance Calma lá Vamos ver Deixa eu ver aqui Foi os dois Parece que você põe Full Endurance Qual o guia Tá o Endurance Só pra eu saber É aquela ali É aquela ali Might De frente Na primeira guia Esse primeiro aqui Might Defense Isso Mas esse aqui Tá aumentando meu ataque Não Não Might Attack Ah não Ai caramba Sorry Sorry Deixa eu fechar aqui Tá Bom Esses Esses de cima Eles aumentam Então Resistência é prioritário Tá calma aí Então é esse Might Defense Mesmo? Sim Beleza Então vou Vou colocar nele Endurance Coloca o máximo de ponto Que eu tiver nele Né? Ah Esses daí São os status Do personagem Ah tá Status Ah Eu nunca tinha reparado De verdade Que tinha EP Que ia pro personagem Eu tinha visto Só os neskill Caramba Coloca no máximo Dele Pode pôr Não vou ter mais ponto Quanto mais tempo Você ficar vivo Calma aí Coloca diminuir O crítico resist Antes que Full Endurance Ah tá Então esse aí Seria na Triple Nemesis Então Pera aí Que eu acho que Então eu coloquei errado Não Não põe o crítico resist Não Que confusão Que vocês fazem Na minha cabeça Gente Vamos lá Triple Nemesis Repetimento Decrease Quint resist Três Ah tá É isso aqui É o Stigma Né? Eu acho que Não tem que Bom isso aí não É que Esse aqui Ele é legal Pra Arrebentar Com os Boss Quando eu Tiver Sobre o efeito Da Triple Nemesis O crit Resiste Dele Vai diminuir Muito Né? Maximize o Estigma Do Triple Nemesis Entendi Alan Clayton Boa noite Galera Alan Tudo bom Cara Seja muito Bem-vindo Aí Meu bom Jovem Tudo tranquilo? Eu achei Que ele tava falando Se colocar Resistência Esse aqui Ah tá Não Não É É É O Outro Aqui Do Tipo Nemesis Tá Então Vou Meter Bala Nesse Aqui Vamos Lá Ele Falta Acho que Só Um Pra Atingir O Nível Máximo Dele Ou Não Sei Lá Mas Beleza Aí Caramba Tinha Ponto Bastante Pra Equipar Legal Isso Então Já Fica A dica Aí Pra Quem Tem Priest Ainda Não Sabe Onde Colocar Os Que No No Triple Nemesis Ou Stigma Tá Coloca Até A nível Máximo Dele E Depois Endurance Tá Mighty Defense Pra Aumentar Endurance Do seu Priest Aumentou Pra Caramba Endurance Hein Véi Mas Por que Que Eu Tô Sem Cristal Nossa Véi Eu Tava Assim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que o Foice Fazendo Cagada Cadê O Crystal Body Cadê Não Tem Não Consegue Né Ei Layá Viu Leio no Chart Se a Sequência Foi Beleza Cássio Muito Obrigado Cara Aí Fechou Fechou Ok Bom Então Bora RK9 Quem Vai Vim RK9 Eu Sei Que O Coisa Vai Tancar O Acho Vai Tancar Quem Vai Lá Barrosa Eu Sei Que Vai Participar Também Para Dar Dano Quem Mais Você Vai Participar Também Ou Quer Passar Eu Acho Eu Não Vou Não Você Vai Passar Né Boa Sorte Para Vocês Ai Caramba Vamos Vamos Sair Aqui Da Coisinha Lembrando Que RK9 É 439 Tá Aí A Gente Só Que Eu Vou Deixar Bem Claro Tá Se Wipar Mais Ter Que Encerrar Live Tá Então Assim Aí Fica Uma Outra Hora A Gente Tentar Beleza Essa Eu Quero Ver Olha Só Veio Tô Quase Arrependendo O Problema É Assim Tipo Eu Vou Precisar Clinçar A Galera Por Cado De Algumas Mecânicas Mas O Problema É Que Eu Vou Cair Nos Mecânicas Com Certeza 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 Vou Desfazer A PT Aqui E Pai Pronto Aí Tá Double Hill Acho que nem Com Double Hill Vai Vai Ter Que Ter Um Hill Para Dami Caramba Olha Galera Aqui Da Eu Acho Eu Vou Convidar Que Eu Já Tava Lá No Grupo Lá Para Tancar Dian E A Rosa O Resto A Vendo Quem Tá Tão Divertido Fazer Uma Deezinha Fácil Né Tem Que Crespar Se Não Crespar Um Pouquinho Não Vai Né Beleza Gente Falta Deixa Eu Ver Aqui Dois DPS Quem Quem Se Habilita Tem Que Ser Double Hill Quer Tentar Ir Do Hiller Na RK Sei Lá João Você Jovem De Hiller Também João Deixa Ver Quem Falou Eu A Aizawa Vamos Chamar O Aizawa Convidando Para RK Bom Jovem Beleza João Então Se Quiser Aí Eu 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 Boto Você Aí Na Na PT Também Daí Eu Reservo Espacinho Para Tu Beleza Cola Aí Então Enquanto Isso Deixa Eu Ir Revendo Aqui Umas Coisas Muito Importantes Primeiro Comprar Um Cristal Eu Vou Ter Que Lá Para High Watch Comprar Cristal E Eu Não Tenho Grana Para Cristal Deixa Eu Ver Se Eu Tenho No Play Grana De Vanguard Ainda Mas Eu Acho Que Eu Tenho No Banco Eu Quase Sempre Tem Os Cristal Essa Para Quanto Fazer Do Bade É Mano Olha Quanta Gente Aqui Ah Deixa Eu Comentar Uma Coisa Que Eu Vi Hoje Que Eu Achei Bem Bacana O Zeus Lá Do Ghost Ele Fez Um Vídeo Com Os 10 MMO Mais Jogados De 2018 Na Steam Especificamente Na Steam E Usando As Métricas Da Steam E Cara Por Incrível Que Pareça O Terra Apareceu Em 10º Lugar Fiquei Feliz Do Terra Ainda Está No Ranking De MMO Jogado Para Mim De Verdade Foi Uma Surpresa Não Esperava Que Ele Iria Aparecer Na Steam E Ele Estava Levando Em Ele 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 Tem Aqueles Probleminhas Com Launcher Da Steam Muita Gente Acaba Executando Ele Diretamente Na Oh Meu Deus Diretamente No Launcher Do Jogo Então Aí Quando Você Executa No Launcher Do Jogo Não É Computado Dentro Da Steam Então Você Pode Acrescentar Vamos Ser O Otimista Mas Uns 1200 Jogadores Talvez Aí Em Cima Da População Normal Da Steam Ó Mano Isso É Bacana Cara Não Tenho Dado Para Comprovar Isso Que Eu Falei Seria De Fato Mil Jogadores E Tal Mas O Que A 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 Apenas bem lotado, hoje a Panerka 9 de bola e isso vai ser bom Ai caramba mano, vamo lá Eu vou só apreciar Você só vai dar pitacho né Brumplay, safado Não, o que que eu tô fazendo, é que eu tenho que desmantelar Ok, deixa eu ver se eu consigo desmantelar Aff, não dá mais Não, e o pior A minha Priest não tem Awake Aí só pra complicar ainda mais Neurio Applier Neurio Applier Neurio Applier Neurio Applier E ainda me falando que o Tera tava na pior Não, mas o cara, não só o Tera Mas tipo, todo jogo Tem aquele pessoal que quer matar o jogo É incrível, o Overwatch também Toda semana tem um que fala O Overwatch tá morrendo O Overwatch morreu E não sei o que Vem aí Não serve Não serve mais nada Pra desmantelar Ok, deixa eu vender isso ali Tá, e eu tenho que correr lá pegar o Cristal Du no Pedrinho rápido Já correu da responsabilidade Né não? Hahaha Chama um Mystic Nossa, vai ser Double Hill mesmo essa bodega Vai Meu Deus Meu Deus Mano Deixa eu vender isso aqui Deixa eu vender isso aqui Deu uma graninha já São dois Sorceres Deixa eu só ver uma coisa aqui É... Gente, pra eu me manter vivo O que que eu preciso fazer upgrade no personagem? Você vai precisar de uma inner melhor de HP ou endurance? Deixa eu ver... Minha inner é... Minha inner é de HP Tá, mas eu digo assim Quando eu começar a encantar Qual seria melhor encantar Pra me manter mais resistente? Começa pelo peito Pelo peito Então né? Bota a luva Bota a luva Aí depois... Tá... Armor Armor Beleza... Tá, então eu vou tentar fazer uns encantos aqui Só pro... Só de zoas Deixa eu falar que eu tenho que correr lá em Highwatch De... Pegar o... Ah não, pera aí Não preciso de Highwatch não O cara Esse ficou meu bugo, velho Vamos lá Bunk Deixa eu ver aqui Espero que tenha aqui o estado de... Tem, ó Tem, ó Tem um cardinho aqui Beleza, deixa eu ver o que que eu preciso pra encantar a armadura Vamos lá Eu vou deixar aqui no Mega Forge Tá, eu preciso... Eita pelo... Ih, não vou ter nenhum Esqueci Já é Derrick, né? No próximo Derrick Tá, mas eu... Eu acho que ainda tem um Derrick perdido ali, não Tem que farmar mais... Farmar não Craftar mais Derrick Deixa eu ver... Ah, eu tenho bastantinha até Derrick Liquid Metal Esse outro aqui Que é o... Como é que é o nome? Epinotic Device E... Esmeralda Ok Vamos lá de novo Aí Pá Eu tô com... Pouco item XP Mas... Vamos arriscar, vai Apesar com o meu Zeke Meu Deus, velho É muito difícil com o Zeke Morri quatro vezes no último dragão Cara, você ainda morreu pouco, mano Eu acho que eu morri bem mais com a Reaper e com a Valkyria, velho Foi um inferno fazer com elas, mano O que que você falou dos brincos? Eu? Não, não, ali na... O que que eu quero do que você está vazio? Então, Thiago, ele não tá muito vazio não, cara Eu acho que eu acabei de falar sobre isso da... Então, eu loguei hoje e não tinha cinco pessoas em Velika Caramba, mano, eu tô em Velika agora e tá lotado, cara Depende do horário que você tá também, mano Ou do canal que você tava, viu? Tem que ver se às vezes você não foi jogado pra outro canal, cara Acontece isso O horário da parte de manhã é mais vazio mesmo É, de manhã ele é mais de boinha Aí, gente, vai lá, torce, hein? Torce Aqui em Highwatch agora do canal 1 tá High Foi, primeiro encanto foi Agora, será que eu arrisco mais um? Tá com quanto por cento de chance? Tô com treinta e um por cento de chance Então acho que vai falhar Ah, vou tentar, vai, vai Ah, falhou, já era Não vou tentar mais não Não posso me dar o luxo de ficar gastando essas bodegas aqui não, velho Já viu quando que eu vou ter meu set totalmente encantado, né? Vai demorar Pô, mas a minha meta mesmo era pegar 4, 3, 9 mesmo com os chars Com todos os chars, mesmo que eu não jogue com eles pra poder fazer Apex, né? Mas esses chars aqui tipo Priest, Slayer, sei lá, Berserk Porque eles são os chars que ficam encostados Porque de verdade eu não curto jogar com eles, cara Bom, beleza, a gente fechou aqui Fechou ali Parte tá pronta, bora RK então Ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Pra quê, mano? Tava quieto no meu canto, pra que inventar RK9, velho? Cadê ela aqui? RK9, velho? Eu ia te falo nem você Até tinha desanimado, vou voltar Não, Thiago, volta sim, cara Nossa, ele tem o mesmo nick do Ash, né? O nome, quer dizer Eu ia te falar Que você podia trocar o O hall do seu Seu anel Colocou crítico Eu não sei de crítico, né? Então tem que ser power? Pode botar Endunance Ah, tá o hall aqui, né? Tá, pera aí, eu corrijo rapidinho então Endunance in skills Ai, bicho, mano Meu controle tá falhando, velho Meu Deus do céu Eu não tenho drama pra comprar outro não, caramba Não entendi Pera aí, vamos lá Eu tava no banco lá, velho É só o corrigir lá, sabe? Então, pois, quando você vai pegar o seu Stormcryd Priest Sabe quando tiver outro evento daquele 100% de encanto? Então, quem sabe? Se eu tiver material suficiente Já tiver encantado todos os outros Indo sobrar material pro Priest Aí eu pego Pelo menos ele tá à risca Vamos lá Semi enigmatic scroll Vamos lá É os anéis, né? Esse anel tá com crítico Tira o crítico dele, né? E coloca Endurance Endurance Beleza Beleza De Frost no RK talvez duas skills Será hitkill pra você A batida do primeiro boss Antes dele iniciar os mísseis E talvez o pisão também seja E no terceiro Quando o boss solta wave de dano Atrás Ah, tá Beleza, Cassio Obrigado pelas dicas aí Então eu vou tentar ficar esperto com elas Eu acho que eu vou morrer em todas Mas eu acho que vou morrer em todas É só usar o Kaya Shield Mas o Kaya Shield eu tenho um tempo antes de usar Ou eu tenho que usar exatamente no ponto que ele vai soltar O Kaya Shield é assim ó Você usa ele e ele vai ficar... Acho que... Deixa eu ver quanto tempo Aqui, ele absorve 39 mil de dano por 12 segundos Ou seja, ou ele vai absorver os 39 mil de dano e acabar em 1 segundo Ou ele vai ficar os 12 segundos até absorver todo o dano Ah, tá Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tem dois pistos então a gente pode alternar os Kaya Shield Beleza, beleza Vamos lá então Ok, ok Você quer entrar na carro, João? Fala galera, os Babi Tudo bom, Babi? Faz tempo que você não aparece, hein? Pistão Nossa, nem fala cara do pistão Ah tá, quando você tinha falado pisão era pistão Beleza, beleza Pistão Ah, bom então Tudo checado aqui Tô com a minha armadura mais um ó Que chique ó Mais um ó Olha Eu vou até mudar o set da minha Priest Eu vou botar o outro set aqui e deixar ela da paz Bonitinho e tal Nem parece que a bicha é capetosa Tá bom? Ela é boazinha Cadê a Green Egg? Ok, ok Bora lá então Ah, deixa eu só pegar Será que tem aqui? Eu peguei tudo Tem o Raio Azul da Morte Isso aí aumenta sua escura agora E aumenta o tempo do Gusta Aqui ó, tem o Raio Azul da Morte Vou pegar um também Beleza Aí, bora lá então E é fogo porque tipo, aqui no Priest eu não tenho muito aquele negócio de Shine Skill que eu uso nos outros personagens no controle né? Aqui mano, é na raça véi, o negócio é bruto bicho Rapaz, se eu tivesse calculado não tinha dado tão certo esse voo rasante do cavalo bicho Bora lá RK9 Nossa véi mano Até hoje eu só entrei na RK9 com a Brawler, com a Gunner e agora com a Priest Acho que nem com a Ninja eu entrei cara Muito vento aqui não dá pra ficar na cara Tem Digion, que pena cara Também será Hit Kill Quando ele soltar a isca, você usa o Iframe que é Backstab O Iframe que é Backstab é esse aí, deixa eu ver qual que é Esse? Esse? Esse né? Do foguinho? Tá Não, não é esse não Não? Qual que é o Iframe de Backstab? Esse? É aquele ali que tá no seu cookie direito do mal aí Ah tá Que é o amarelinho né? Esse né? Tá Beleza Vamos lá Elfa, não me decepcione Com a Reaper você foi tá Eu fui com a Reaper? Nossa, nem lembrava que tinha ido com a Reaper Qual servidor você joga? Thiago, eu jogo no Velika mano, o PVE cara Não é foguinho não Tá, beleza, pera aí Vamos já dar boost pra galera Ok Aí eu tenho que pegar aqui a skill isso E que mais que eu pego? A comidinha A Strong Bravery Potion E cadê o Raio Azul da Morte? Aí Aí Eita Eita Pronto Estou pronto Aí Ali Este Estou pronto Estou pronto Eita Estou pronto Eita Estou pronto Estou pronto Estou pronto vai lá um dois três quatro um dois três quatro pula gente eu não vou ler o chat tá porque eu tenho que me concentrar muito aqui porque eu não sei ainda qual os botão de cor vou deixar que eu vou fazer tudo ali eu tô correndo bicho esse ataque aqui tem que me pegar já era vou puxar um né e tá eu ainda catou velho mas consegui consegui sobreviver nossa mano é tão lindo eu acho eu acho jogando ali velho pula certinho mas e aí e aí três quatro um dois três quatro pula eu pulo quase foi tarde velho olha mano mano não se é porque se curar o duende e aí e aí e aí e aí eu posso usar o coivinha aqui é muito ruim cara e aí e nossa é sério que a voz conseguiu puxar a grudor Duarte, cara? Claro Não, Brawl Brawl não! Freak! Meu Deus do céu, até estou confundindo o nome da Flash Eu acho que o Cassie está me curando mais do que eu mesmo Consegui desviar Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quase errei de novo a vontade Aí Opa Primeiro boss foi Já? Caramba Caramba, mano Sério, os times aqui está vindo muito forte Eu fico assustado com esses malucos Dá moralzinha Nem eu arrisco em RK9 Olha, eu acho que uma vez eu fui e deu bom Eu cheguei, o time era bom Só que eu acho que o tanque era zoado E aí eu mesmo com a minha Brawler lá Manca, eu consegui Tancar lá de forma ok Não vou falar que o tanquei bonito Mas a gente conseguiu terminar ela sem o epa Mas foi uma vez também O dano está bom Não deve ter problema no shield Assim espero Opa Pami, passa de novo a tua beta tag Aquele dia eu fiquei de De colocar ela lá na No Overwatch e esqueci Passa aí de novo por favor Que daí eu te adiciono lá E seja bem-vinda Pois até Dá pra ir na SS Olha os caras já inventando moda Agora que o bicho pega mano Meu Estava ruim Tá bom Agora parece piorou Agora não tá bom não Agora parece piorou Segundo boss Você fica do lado dele sempre Pra evitar dano Beleza, beleza Eu já estou vendo Pelo menos eu tenho o Clins Não Viu o truquezinho lá pra defender O que? Ou cacete Pra mim a Circle Healing É a skill que eu consigo usar melhor E aí Bonita Tô Foi Eu ainda husband Eu nunca No Me Eita, que outro. Ai, droga. Nossa, velho. Como que eu não morri, mano? Rapaz do céu, ainda bem que o caso tá aqui, velho. Eu não ia aguentar, não, na moralzinha. Eu ainda falei antes de começar a live que eu ia fazer RK. Verdade, né? Você brincou ainda com isso aí. Eu fico olhando o cristão triste. Maldito. Nossa, eu tenho que calcular melhor o time dessa escrita. É o João, um de pitch, não eu. É, mano. Eu falei, Cassio? Nossa, se eu falei, desculpa. Mano, eu não tô no meu melhor, cara. Eu tenho que me concentrar. Olha que cacete. É a pressão. Não, com certeza. Mano, já tá matando o Exapeon, velho. Ai, caramba. Ah, velho. Que droga, mano. Peraí que eu acho que eu tenho um self ressurrec. Não sei se esse foi o do João. Mano, no finalzinho eu vou rir, cara. Pode ser que eu fiz um perfect nesse bolo, mano. Não acredito. Mas, é, só eu saí perfect porque o João tava ali, mano. Senão... É, e eu perdi o Cristal de novo, quer ver só? Ah, falei. Ah, burrice. Não esqueci. Não coloquei o Cristal Bind. Esse é pra aprender. Ninguém me dá nada, não. Eu tenho que ficar sem Cristal pra largar a mão de ser besta, idiota. Porque, mano, não vai pra DG sem Cristal Bind, velho. Essa é a regra número 1 do Terra, bicho. Não entra sem Cristal Bind. Mas, não. A desgrama aqui tem que esquecer a peça do Cristal Bind. Qual Cristal que quebrou, mano? Sei lá qual que foi, cara. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Que droga, bicho. Sai de perto do círculo de dano. Não precisa gastar wireframe a toa. KKKKK. Beleza, cara. Vou treinar mais. Isso é meio com o toco, mano. Eu não curei foi a nada ali, velho. Fica do lado da RK. Nunca fica atrás ou na frente. Beleza, Cassio. Beleza. Vou ficar de olho nisso aí. Deixa eu ver só um negócio aqui rapidão. Eu mandei foi isso. Você mandou? Mandei o meu ainda. Mandei o meu. Ô louco. Mandei no postal. Nossa. Não chegou. Ah, tá. Armiti com dois e calma aí. É. Nossa, cara. Sério, mano. Que idiotice, velho. E ainda mais numa RK9 sem Crystal Bind, mano. Tem que ser muito babaca, mano. Eu sou um idiota, velho. Vai, vamos lá. Enquanto eu espero aqui um negócio. Vamos lá. O pior que é assim. Jogar de Priest até que é divertido. Não é ruim. Sabe? Só que, mano. Você tem que tá afiado, velho. Não adianta, mano. Você mandou? Mandei. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí. Muito obrigado. Agora é torcer pra não morrer. Quase todo charmeu. Eu sempre deixo um ou dois Crystal Bind, né? Aqui eu não deixei. Ah, não. Peraí. Tem um aqui, ó. Só que ele é de uso único. Mas vai, vai ver ele mesmo. Aí, ó. Foi. Uma hora. Boa noite, tio. Salve, Matheus e Henrique. Tudo bom, cara? Salve, salve, mano. Pois, hoje vai dormir pensando. Eu deixei eles morrerem porque eu inventei de RK9. Cara, o pior que a galera não tá morrendo, mano. Porque tem o João ali, velho. Curando, mano. Se não... Tá, beleza. Estamos prontos. Vamos lá. Só aí. Ficar do lado do maldito, né? Rebenta ele. Vou dormir com ela em SmSHL, decorative. Tá Hochul, aqui 여자 Weil, vc Wayne, não perdeu. Lá, molho, сыga's nãonap ela em Hana. Não, mas... Ele usaram pra tieto. Espere bem, mas não lubi o registro, pois a gente não tinha dado tempo. Nós não conseguimos que uma investida atualmente. É um 34% até o 15%. Não do dia em Band de H&M 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 àão, vai braria tão porque fica bem agoraungsmelhor vapor. Não, mas... Tchau, tchau. Caramba, o time tá bom! Nossa, ele do ladinho dele realmente escapa, velho. Ó o Matheus Henrique, boa noite tio, salve. Opa Matheus, e aí cara, tudo bom mano? Um grande salve pra você, velho. Tchau, tchau. Ah, droga. Ainda bem que eu tinha acabado de usar o Self-Healing, velho, Self-Resurrection. Eu acabei de perder outro cristal, né? Ah não, perdi não. Cara, é muito comando pra fazer isso. Não, perdi não. Esse bicho já tá morrendo, né? Já. Pô, mas sabe que uma hora eu acho que eu arrisco fazer outra dessa? Sério não, de verdade, eu tentava com um heal só, velho. Só pra fazer o negócio ficar louco, mano. Sim, mas só se o time for danudo, velho. Porque... Galeu, né? Rapaz, mano. Bicho, o boss bateu as mãos no S e saiu de perto o mais rápido possível. Sim. Mas até que eu escapei do... A maioria dos é só um S que eu fiquei moscando lá. Mas foi na hora que eu fui usar uma skill que eu não tava acostumado. E aí deu um velhozinho. Por que você ficou no Wes? Então, é porque eu me embananei na hora da skill, cara. Mas... Nos outros lá eu consegui escapar. Só eu melhorar um pouco a minha visão do... Do boss, que acho que vai dar... Vai dar bom. Oporos e a Elin são coisas minúsculas, né? Mas foi legal, foi legal. Curti, mano. Deu pra dar uma treinada de push, né? Oi? Deu pra dar uma treinada de push. Não, com certeza. Treinar mais, né? Pô, louco, velho. Duas Dragon Scale? Caramba, velho. Se eu soubesse eu tinha feito de Brawler, mano. Essa bosta Dragon Scale não dá pra guardar no banco. Ah, foi legal, foi legal. Rapaz, que treta, mano. Cê é louco, bicho. Mas... É como o... Tinha o João ali curando. Ainda foi mais de boa. Mas eu ainda quero tentar uma de push. Só eu curando na RK, velho. Só pra ver a... O desespero acontecendo. É, mano. Ainda peguei uma esmeralda, velho. Nice. Deixa eu ver o que vem de boa aqui. Um pitbull. Estrutura. Legal. Ok. Bom, galera. Então eu acho que é isso aí. Nós concluímos hoje a nossa brincadeirinha com push. Né? Mas foi bacana. Por isso eu acho legal. Opa, não. Já li. Galera, antes de terminar a live, deixa eu só dar um recadinho rapidão aí, ó. Tem uma votação, tá? Na central de comunidade aqui do canal. É só acessar o canal e clicar lá em comunidade. Aí vocês votem lá em quem vocês querem que eu jogue primeiro Resident Evil 2 Remake, tá? Eu vou começar as lives dele amanhã. Né? E já vou tá saindo entre Leo e Claire. Escolhe lá, mano. Já deixa um votozinho lá pra fazer a baguncinha. Amanhã a live tá prevista pras 10 horas. Mas talvez eu consiga fazer ela uma hora antes, tá? Então, já entre 9 e 10 horas da manhã da noite. Fiquem já preparados, beleza? Por uma RK sozinho, ele vai se embananar tanto que eu vou ficar perdido assistindo. Mano, nem falo. Eu já tava embananado com dois, com outro Reader. Mano, se não fosse o João ajudando, eu não ia não, cara. Olha o Zerito. Leon! Ai, caramba. Vamos lá. Vamos fazer a dancinha de fim de live. Pior que eu não peguei a quest da RK9, né? Devia ter pego, velho. Não pegou? Caramba. Sim. Eu tô com a quest da Calivan Challenge pra entregar ainda, pra você ter uma ideia. Amanhã Resident Evil. Sim, cara. Resident Evil 2 Remake, mano. Fica já espertão aí que... Cara, eu não tô me aguentando, mano, de vontade de jogar isso. Me parece que o jogo vai liberar às 3 da manhã de hoje. Pra... Não sei se é só pros Estados Unidos. É que aí que tá. Tem que ver o fuso horário. Porque se vai liberar às 3 horas da manhã nos Estados Unidos, né? Então, se faz, que a gente já liberou. Sei lá. Tô vendo live de Sub-Zero, tio. Ele tá fazendo live aqui. Ah, da hora. Legal, Diogo. Bacana, cara. É... Bom, é isso aí. Gente, você alinha aí? Pra dancinha de fim de live. Vamos lá. Quem saiu? Não sei. O... Foi o... O João. Ô, João. Não vai participar da dancinha, não, João? Vacilei. Ah, cheguei. Ô, Arek. Chegou no... No... No finalzinho, cara. Que dó. Tá em Kayator. Não, Arek. Eu tô no... No Velik, mano. Tava aqui... Fazendo essa loucura da RK9 com Priest, velho. Meu Deus do céu, mano. Tem que fazer umas coisas. Beleza, João. Muito obrigado aí por ter participado, cara. Olha, a ajuda foi... Nossa, mano. Nem sei o que falar, velho. Você e o Cássio aí deram um help danado no Rio, mano. Aliás, eu praticamente não rilei, né? Eu só fiquei ali... Achando que tava fazendo alguma coisa, né? A PT tava em 4. Não era em 5. Era 4. Mano. Ai, meu Deus do céu. Mas foi bom. Mas beleza. Foi bacana. Ficou passeando, não dei jeito. É, eu fiquei só passeando, praticamente. Ainda morri. Como a rosa foi tão pequena, o trecho que escolhi durava uns dias só. Né, não? Cara, é verdade. Olha o tamaninho da rosa perto do Melchard, mano. E o Melchard nem tá com altura extra, velho, tá? Tipo, normal altura de Elfa. Meu Deus, velho. Que naniquinha, mano. Bom, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado da live. Não, filho. É pra você dançar. Para com isso. Bicho. Aí. É, espero que vocês tenham gostado da live. Espero que tenha ensinado um pouco aí como não rilar, né? Como não jogar de Priest, né? Então, pelo menos, vocês já ficam espertos aí com algumas coisas. Como essa Elfa dança bem... Ir sozinho de Priest... Não, próximo eu vou tentar ir sozinho, cara. Só pra ver o desespero real do negócio. Já vai terminar, tio? Não falei isso. Daniel, vou sim, cara. Já chegou a hora. Como eu disse, já... Logo nas primeiras lives, né? A gente, esse ano, vai buscar fazer lives aí entre uma hora e meia, duas horas, tá? E respeitar sempre o tempo aí de cada um. Tipo, igual, meu tempo limite é mais ou menos meia-noite. Então, é bom não ficar estendendo a mais esse tempo. Infelizmente, né? Não dá ainda pra gente fazer lives com maior duração. A gente fazia antes, mas eu me ferrava depois. Então, tem que ponderar um pouquinho, beleza? Valeu aí pela Run. Foi sem selinha aí a minha Elfa. Ah, Bahamux. Legal, cara. É... Bom, agradecer também ao Blueplay. O Caio. Valeu. A Rosa. O Ashi. O João. O Cássio. Deixa eu ver quem mais. A Deusa Nyx. Que eu não sei o nome aqui, tá? Mas é ela. E aí, quem mais? Meu, pior que agora eu passo o tempo e começo a esquecer os nomes. Mas, enfim. Todo mundo que participou aí nas raids. Gente, valeuzão aí. Foi de grande ajuda. E... É isso aí. Vai ser contigo? Sim, Diogo. Vai ser comigo, cara. Resident Evil amanhã, mano. Às 22 horas, tá? Talvez às 21. Mas o mais certo é às 22. Beleza? Então, já vamos ajeitando todas as coisas aí. Pra... Pra aproveitar. Porque, tipo, eu também tô chegando... Mano, eu vou morrer muito naquele jogo. Já tô até vendo, velho. Mas tô louco pra jogar ele. Beleza? Bom, é isso aí. Bom, fechou então? Acho que... Deu, né? Beleza. Beleza, então. Vamos lá. Galera, quem ainda não se inscreveu no canal, velho. Se inscreve aí. Deixa também aquele likezão maroto. Né? O... Curta nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E, principalmente, nossos discords. Links aí na descrição. E deixe também aquele joinha aí pra ajudar no vídeo. Beleza? É isso aí, gente. Então, até mais. Tchau, tchau. E... Sayonara. Falou, povo.